Acabei de encontrar aqui um casal de Brachiosauros, tem um aqui e o outro tá lá atrás, tá seguindo aqui, já vamos passar correndo pra cá E vamos dar aquela trolladinha básica né, no caso, já vou chegar aqui atrás desse Brach, já vou dar um mega salto nele aqui ó Mordi, toma, ei ficou brabo galera, vamos ver se o outro vai vir, vamos correr aqui, tá bem ali ó, tá se afastando na verdade Vou chegar nesse aqui já, ó, mordi, já deu um pisão ali, beleza, chegar mordendo, opa, será que a gente caça? Ó, vou dar mais uma, não dá pra dar muita bobeira né, já se virou, coitado dos Brachios só tavam passeando aqui de boa Você é muito insolente! Com certeza a gente conseguiria caçar, mas ia demorar muito tempo, muito mesmo, então vamos deixar quieto Tiveram sorte Brachiosauros que eu tô do bem hoje É mesmo, é? Eu estou utilizando aqui a nossa habilidade de rastrear e eu acho que nessa direção deve ter alguma coisa, pelo que parece Mas eu vou bem na cautela aqui, porque eu já tô escutando alguns predadores aqui em volta né, clássico Ó, olha só aqui correndo, pega, pega, peguei? Não, morde! Aê ó, consegui, agora vamos pegar com a boca Ó, só um lagartinho! Eu acho que é um lagartinho, pelo que parece, sei lá, não, não é um lagartinho não Parece uma espécie de raptor, só que bem pequena Aí ó, quase um insetinho né, deu tão pequeno Vamos comer agora, vamos se alimentar Aí, se alimentando no meliante Vamos colocar no chão aqui ó E vamos comer Muito bom Ó, eu escutei de novo, só que dessa vez bem baixinho Foi pra cá ó A nossa habilidade de rastreio, vocês viram que foi eficiente né Conseguimos localizar um pequenininho aqui Tudo bem que não é muito grande, eu não sei se vai conseguir saciar toda a nossa fome Mas pelo menos com essa caçada a gente conseguiu adiar um pouquinho o nosso desejo de comer Embora eu ainda tenha que comer bastante É verdade Eu estou aqui próximo do lago E eu não sei se dá pra ver muito bem, mas bem lá onde eu tô olhando Tem alguns quetzals sobrevoando aquela ilha Talvez lá tenha alguma carcaça, eles estão dando uma de urubu Pode ser né, é possível E eu tô aqui ó Tentando encontrar mais alguns lagartinhos raptores Alguns momentos depois Olha só ali ó Tá correndo pra lá Vamos atrás dele Vamos pegar Ah, vou conseguir alcançá-lo Vamos correndo aqui Ele tá indo mais pra dentro da floresta E é um pequenininho ainda Toma Mordir, tá me atacando O cara me deu um peteleco na cara e saiu correndo Toma Mais algumas mordidas Aí eu acho que eu vou conseguir eliminá-lo Ah, não vai correr não Vamos girar pra cá Isso, vamos fazer ele correr pra lá ó A área aberta é melhor pra mim Ó, dei uma mordida já Eliminei Aê galera Mais uma caçada Muito bem executada Muito bom Vou ficar olhando aqui em volta Porque né, vai saber Se vai aparecer a família desse bicho aqui Mas eu acho que não O Celophis ali ó Quase escapou da gente E agora é só dar mais algumas mordidas aqui E já ficamos basicamente 100% Mas eu acho que essa carcaça aqui ó Vai se toda Caraca, e tá vindo o Tiranossauro Rex Na minha direção ainda Bom, pelo menos agora eu já tô 100% Será que eu pego um pedaço aqui da carcaça? Ó, acabou a carcaça Acho que ele vai ficar bolado Vamos comer esse pedacinho aqui ó E ó o Rex ali velho Chegar perto dele Vamos usar esse Tiranossauro Agora ele vai ver Ele tava indo pegar minha carcaça Né Rexão? Acho que eu não notei Aí já mordi Minha nossa O cara me eliminou Fui trollar e fui trollado O cara deu um giro 360 Toda velocidade Mordeu E acabou Foi basicamente isso Eu tô incrédulo aqui Sério Na moral galera A gente foi completamente trucidado E morreu E agora a gente começa a nossa vida aqui pequenininho Depois de ser eliminado completamente Por um Tiranossauro Rex do nada Ô louco galera Isso que dá trollar né Fomos trollados Eliminados ainda sem mais nem menos Saca só o tamanho das ondas aqui ó Se eu fosse um surfista Raptor Eu cairia nelas É foi horrível a piada Mas beleza Vamos correr aqui ó E vamos ver se dá pra enxergar alguma coisa Até vou afundar Não tem nem peixe aqui ó Tem só algumas Alguns corais Ó Olha só aqui Bonito Vamos sair porque eu vou me afogar Pera aí O mar tá meio violento Pronto Beleza Saí correndo aqui Por enquanto Não tem ninguém Aparentemente tá bem tranquilo Este lugarzinho Vou continuar correndo né A toda velocidade Pra cá Eu acho que nessa direção Porque de repente a gente pode fazer toda uma volta aqui Eu vou tentar pelo menos efetuar mais uma caçada Aí já era Vou ficar na minha vida nômade daí Correndo aqui já faz mais ou menos uns 10 minutos Tudo isso? Aliás já vai ficar de noite daqui a pouquinho E eu vim de lá Olha toda a volta que eu dei aqui ó E até agora nada Não consegui encontrar Nenhum Raptor Lagarto Pra gente caçar Eu também já tô ficando com fome Acho que eu vou me esconder aqui embaixo de alguma árvore Vou tentar Agora dar uma exploradinha mais pra cá ó De repente aqui a gente encontre Mas eu acho que não Eu acho que não galera Tá difícil Mesmo aqui no meio do mato Não tem ninguém Vou dar mais alguns gritos aqui Já tô exausto E a noite já tá chegando Então bom A gente vai ficando por aqui né Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão Acabei dando uma exploradinha a mais aqui Mas Até agora nada né E a gente também trollou bastante E ainda caçamos um monte E eu espero que vocês tenham gostado realmente Lembrando que a gente tem a loja do canal E também o Seja Membro Tá tudo aí na descrição E no tópico fixo E eu espero que vocês tenham gostado Então valeu Muito obrigado Até mais E tchau Fui Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau